Bom, e agora eu vou trocar uma ideia com o Mundano, artista, fundador do movimento, o Pimp Maica Roça, e a gente vai falar também do Cataqui, e também de toda essa situação de invisibilidade, que é um trabalho que o Mundano faz já há bastante tempo de trazer à luz para o trabalho fundamental de catadores e catadoras no Brasil, mas a gente está vivendo justamente um momento muito especial, vocês ouviram agora a entrevista, a conversa com o Roberto, e a gente está vivendo um momento muito especial, muito delicado, onde se colocam mais luzes nas diferenças e nas injustiças que a gente carrega nesse país já há bastante tempo. Mundano, tudo bem? Um prazer imenso falar contigo aqui no Vozes do Planeta. Muito legal, beleza Paulina, valeu o convite, bora falar desse assunto aí complexo, tentando aí buscar novos olhares, novas alternativas aí, para juntar um pouco esse desafio ambiental e social ao mesmo tempo, então, que é um grande problema, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade, os plásticos, o tal do lixo, entre aspas, mas que em todo grande problema, eu acredito que é uma ótima oportunidade, se a gente encará-lo de frente, com uma mudança aí mais sistêmica, acho que o momento da pandemia é o que abre esse, é um momento especial, se não for agora, quando que vai ser, né, então eu acredito que nessas oportunidades a gente pode aí tentar solucionar um problema ambiental e social ao mesmo tempo, né, olhando o papel dos catadores e catadoras. Legal, vamos começar desse início, né, para quem não conhece o movimento, né, o Pimp My Carroça e também o Cataqui, eu falei agora, né, na abertura do papo, justamente dessa, às vezes, invisibilidade ou de colocar luz a essas injustiças, então eu queria que você contasse, para quem não conhece os dois movimentos, o porquê foram criados, né, o que que você estava enxergando quando fundou esse, quando criou esses dois movimentos? Boa, enfim, eu me entendo aí como ativista ambiental e dos direitos humanos aí há muitos anos, desde que eu entendo mesmo por gente, eu sempre fui uma coisa pessoal e, enfim, para além disso, sou grafiteiro, né, então eu estou pintando aí pelas ruas, entrando nesses universos e há exatos 13 anos atrás eu pinto a minha primeira carroça, né, pintando ali um viaduto, pedi licença para o catador que estava ali em situação de rua e acabei falando por que não pintar também só carroça, vi que eu mexi com a autoestima daquele profissional na hora e o mais interessante é que o muro que eu pintei foi apagado e a carroça não, continuou circulando, enfim, depois dessa experiência, nunca parei mais de pintar essa ferramenta de trabalho tão primitiva, né, que a gente com tanta tecnologia ainda vive, tem carroças aí, tem carroças aí, carrinhos similares a de 6 mil anos atrás quando o ser humano descobre a roda, enfim, e comecei a pintar essas carroças perguntando para os catadores, entendendo um pouco mais do universo, do cotidiano deles e acho que com cores e escrevendo frases que eu criava com ele, né, frases de impacto, eu acabei um pouco amplificando essa voz, não é uma busca de trazer visibilidade, porque eu olhei e falei, meu, está se falando tanto de sustentabilidade, isso, olha, 13 anos atrás, mas já se falava tanto, mas na prática quem faz é o catador ali que está em situação de rua, então olhando essa injustiça social, eu com essa arte mais ativista que eu tinha, fui, né, cutucando, colocando frases questionadoras, como um catador que faz mais que o ministro do meio ambiente, meu trabalho... De sempre, né, não é nem do sinistro que a gente tem agora, mas de sempre, então assim, e foi numa coisa bem orgânica, né, e até que depois de fazer esse projeto que eu estava fazendo sozinho antes, né, cinco anos sozinho, amplificando mensagens, pintando centenas de carroças... E aí eles foram te procurando, né, isso foi uma relação que foi aumentando, né? Isso, aí eu comecei a entender os velhos, as cooperativas, ir para os lugares, já ir na missão de pintar os carrinhos, mas na verdade foi um dia que caiu a ficha, tamanho da dimensão do problema, vamos chamar assim, e até que eu comecei a ver que tinha dezenas de cidades que eu comecei a circular, E aí eu falei, bom, acho que o meu maior erro é que eu fiz durante cinco anos sozinho, então aí eu crio um financiamento coletivo, uma vaquinha na internet para pintar e reformar cinquenta de uma vez, até porque eu só pintava, e eu vi que precisava fita de segurança, reformar, solda, trocar o eixo, enfim, muitos outros, para além de equipamentos de segurança no geral, e também um atendimento ao catador, né, que ele também precisa usar óculos, que também ele merece uma massagem, ou o cachorro dele, enfim, E aí o Pimp My Carroça vira isso, um grande mutirão, um dia de ação, que já rolou aí ações em sessenta e oito cidades de catorze países, né, e então tem oito anos do Pimp My Carroça, e são mais de mil e duzentos grafiteiros e grafiteiras que pintaram carrinhos, mil e quatrocentos catadores e catadoras, enfim, o projeto ganhou a vida, vários programas, inclusive está com uma atuação enorme agora durante a pandemia, mas, direto à sua pergunta, tudo foi muito orgânico e natural, e o catador, o que que é? Ele é justamente para suprir uma demanda, porque como o Pimp My Carroça e também eu, pessoalmente, viramos uma referência para reciclagem, e muita gente, né, no Brasil, vale dizer que 87% da população brasileira não tem acesso a um programa de reciclagem, de coleta seletiva no seu município, ou seja, o catador é uma grande alternativa a esse serviço que eles prestam, né, de coleta seletiva e tal, então as pessoas vinham mundando, Pimp My Carroça, quero reciclar aqui no meu prédio, eu vou fazer um evento, e naturalmente eu comecei a virar um secretário de catador e catadora, compartilhando os contatos dos meus amigos, isso pré-WhatsApp, pré-Uber, pré-tudo, né, mas desde aquele momento... Quando a gente se ligava, quando a gente falava, né... Isso, esses bons tempos, mas foi bem nesse sentido, e eu assim, com mil coisas para fazer, minha arte e tudo, eu achei que eu estava, meu, dedicando muito tempo, e ficava um correio sem fio ali, e eu falei, precisamos de uma plataforma, um site, enfim, foi evoluindo, até que surgiu os primeiros apps aí de, tipo, desses Uber apps, assim, que era o Easy Taxi na época, antes do Uber, e eu falei, pronto, vamos fazer o Easy Carroça, eu resolvo meus problemas, catador aumentar a renda, dando esse match, né, quem quer reciclar, os catadores que querem coletar, e também os interesses de poluidores, de indústria, de poder público, que, óbvio, tem a sua culpa e o seu papel. Bom, demorou um pouco para se tornar realidade, então faz três anos que a ideia antiga de fazer um app, uma plataforma, torna realidade, o Cataqui aí já tem mais de 220 mil downloads, já foi premiado mundialmente duas vezes, enfim, a gente tem até um resultado, de uma pesquisa no passado, que a nível nacional ele aumentou em 63,9% a renda de catadores e catadoras que estavam no app, ou seja, e não é uma renda só pelo volume de reciclável, é porque as pessoas começam a dar valor nisso, começam a remunerar o catador, porque ele faz um serviço, então uma escola que ensinava reciclagem, uma escola particular, por exemplo, ensina reciclagem, mas não fazia, porque não tinha o serviço, então eles começam a pagar um salário para um catador e fazer o serviço. E isso, enfim, mudou a vida aí de milhares de catadores, com uma simples conexão, e o app é super básico, está no desenvolvimento, mas é isso, e por esse app agora a gente está fazendo um trabalho incrível aí na pandemia, conseguimos cartões de crédito, criamos o renda mínima para o catador de novo, antes do governo lançar qualquer programa, a gente lançou e está chegando aí. Vamos contar então agora a partir da pandemia, né? Então, criado esses dois movimentos, no fim das contas, vocês começaram a ter um acervo, uma rede mesmo de conexões e contatos muito eficiente. Aí chega a pandemia, né? São trabalhadoras que dependem essencialmente de estar na rua, de estar trabalhando na rua. E chega a pandemia com um componente bastante preocupante, que é um vírus, que a gente não sabe como manejar, a gente não sabe como se proteger logo no início, e chega violentamente com uma transmissão muito grande. E aí chega, por isso que a gente falava de endossar as grandes injustiças, né? Chega com esse programa. Como esses trabalhadores vão ter assistência se eles não são reconhecidos, né? Trabalham na informalidade, tem uma série de, enfim, de desafios enormes, né? Quais as soluções então que vocês encontraram, quais foram? Criaram, usaram essa rede de contatos para criar cartões de acesso para financiamento, mesmo? Isso, na verdade, pegando lá bem o início da pandemia, enquanto as pessoas ali estavam, meu Deus, vou ficar em casa, aquilo que é, assim, eu só pensava como seria a vida desses profissionais, porque bem como você disse, eles têm que trabalhar duro para conseguir o dinheiro do almoço e trabalhar depois para levar algo para casa. Então, assim, é uma categoria muito vulnerável, né? Claro, como todas, também tem catadores, quando a gente fala, inclusive, tem os catadores que ainda estão no lixão, vale dizer que a gente tem 3 mil catadores, opa, a gente tem mais de 3 mil lixões a céu aberto, que inclusive continuam invisibilizados, tem os catadores cooperados e também os catadores com seus carrinhos e tal. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi levar informação. A gente tem aí grupos de WhatsApp de catadores das cinco regiões do país, né? Embaixadores, voluntários, para levar informação, né? A importância de lavar as mãos. E aí, bem naquele comecinho, lembra que faltou álcool em gel. Lembra que se você quisesse, você não comprava. E aí eu vim com uma solução, falei, meu Deus, esses caras não vão parar de trabalhar, eles não têm hábitos de lavar a mão, muito menos agora que o comércio vai fechar, aonde que eles vão ter acesso à água. E aí eu vim com uma solução de reutilização de plástico, que eu tô até aqui, que é o kit água e sabão, que foi muito interessante, ainda tá sendo, foram produzidos milhares e milhares por toda a parte do país, até no Uruguai, Colômbia, África do Sul, que basicamente é muito simples. E eu fiz um tutorial para o catador criar o seu e colocar na sua carroça. E depois eu abri o código, falei, vamos aí, todo mundo começou a fazer. Bom, consiste em uma garrafa com água, a outra com sabão, pode ser qualquer água que você tem em casa, qualquer garrafa, né? E uma cordinha para unir e fazendo apenas um furinho aqui na ponta, não sei se vai dar para ver muito bem, você tem um spray aqui, que sai, então, sabão. Então, meu, com um detergente você consegue fazer duas garrafas, ou seja, um custo muito baixo, acessível, que todo mundo que tem em casa. E aí eu comecei, através de um tutorial, espalhar essa ideia. E para mim a surpresa viralizou e começou, quando eu saí de casa para fazer compra, eu comecei a ver garrafinha na cidade inteira, as pessoas marcando. Aqui na minha rua eu enchi o negócio aqui, esse tutorial foi ótimo, eu já peguei, já fiz, já botei uns três aqui. Que legal, não, rapaz. Isso, fora os que eu nem consegui mapear, então, assim, foi muito legal, não vai estar sendo, porque continuam fazendo todos os dias, né, é uma tecnologia caseira, mas que funciona, água e sabão podem estar avalvidas. E eu falei assim, em tempos de pandemia, onde o acesso a água e sabão é um privilégio, a gente tem que se mexer. E as pessoas queriam fazer algo e elas conseguiram fazer em casa e quando tinham que sair, levavam. Então, foi um mutirão online, porque senão a gente estaria fazendo mutirão físico, produzindo milhares de garrafinhas e tal. Bom, então, acho que essa foi a primeira grande impacto que, enfim, até hoje tem isso e trazendo um pouco essa cultura, né, de também lavar mais as mãos, né, e durante o trabalho de modo portátil, vamos dizer, e com custo muito baixo. Então, essa foi a primeira campanha de sucesso e aí a gente lança... Trazendo também, né, assim, eu digo por experiência própria, trazendo também uma possibilidade de que as pessoas participassem de uma forma engajada com uma solução efetiva, né, Bebo? Como você falou, é tão simples quanto, mas é tão simples quanto e assustadoramente isso falta para muita gente no país, água e sabão, né? Então, foi a possibilidade de muita gente poder também participar de maneira efetiva, né? Com certeza, certamente diminuiu o contágio e certamente contribui, inclusive, para tantos outros vírus, enfim, é... Mas é isso. Aí a gente pensou, bom, catador precisa ficar em casa, né, quando chegou essa segunda fase aí. Mesmo os que não têm casa, enfim, grandes questionamentos surgindo. E a gente... A nossa equipe, inclusive, eu estou aqui representando uma equipe aí de 16 pessoas incríveis que se reinventaram, né, mas a equipe teve uma sacada e falou, meu, a gente vai levantar grana, a gente vai levantar grana. Fizemos aí uma campanha chamada Reino da Minha para os Catadores há mais de dois meses e começou a chegar, a gente mobilizou 85 artistas doando obra de arte, enfim, a pessoa doava e ganhava um livro, ganhava uma obra de arte e nisso a gente arrecadou mais de 300 mil reais e junto aí com outras doações de empresas a gente está conseguindo dar cartões aí de crédito para cerca de mil catadores e ainda está ampliando, né, a gente não tem os números fechados. Isso de mais de 150 cidades do país. Então, uma operação impressionante, o cartão está chegando em boa hora para esses catadores e catadoras. Em paralelo, a gente ressignificou o nosso galpão ali onde a gente faz muitos projetos. Hoje ele está lotado de cesta básica, isso porque a gente não para de entregar todos os dias. Também a gente colocou uma equipe para entregar refeições de restaurantes que queriam continuar produzindo, então foram mais de 18 mil refeições entregues, enfim, kits, 6 mil máscaras, enfim, a gente começou a receber e distribuir. A maior atuação dessa coisa de refeição foi em São Paulo, mas com algumas ações pontuais aí fora, mas o cartão realmente é o nosso projeto nacional e vamos seguir entregando e tentando o básico. E a gente até suspendeu as operações do Cataqui oficialmente porque a gente não queria estar estimulando a reciclagem. E muito triste porque num momento hoje que as pessoas estão mais em casa, onde elas estão revendo tantos hábitos cotidianos, tanto de limpar a própria casa, de trabalhar de casa e porque não estão produzindo mais resíduos domésticos, mais embalagens, que elas antes eram geradas nas ruas e ou o catador pegava ou ia lá para a terra ou para o chão, mas hoje ela fica aqui em casa e as pessoas podiam separar, certo? Inclusive eu acho que deveria ter uma grande campanha nacional de continuar separando independente do que vai. Mas infelizmente é isso, porque tem um grande risco. Uma vez que você pega uma garrafa pet, uma latinha e você toma, mesmo que você coloque para fora misturado com seu resíduo orgânico, para mim é um crime misturar, mas na ponta pode ter um catador abrindo esse saco sem EPI e ele vai se contaminar. Então a gente viu um risco enorme e a gente entendeu que a gente não poderia estimular mesmo sabendo que os catadores iam receber menos chamadas via app, menos renda. Então assim, basicamente a gente criou esse plano EPI, renda e cesta básica e a gente vem sem parar desde então. E água e sabão, né? Aí a gente chegou num ponto muito importante da nossa conversa, um dos motivos. Eu estou falando há bastante tempo porque são coisas óbvias, mas são frutos justamente dessa invisibilidade, do que as pessoas, do que é massificado e as pessoas não querem enxergar. Primeiro a questão da reciclagem, que parece que é uma coisa que, oh, nossa, como eu sou legal, eu separo meu material, mas depois eu não quero nem saber o que acontece, para onde que vai, quem cuida, quem trata, quem não sei o quê, né? Então, primeiro, concordo contigo, é um crime misturar material realmente. E a segunda é o papel justamente desses trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente tem um dado muito usado pela ANCAT, Associação Nacional de Catadores e Catadoras, que mostram que 90% de tudo que é material reciclável passa pela mão de catadores e catadoras. E agora, com a pandemia, isso está muito claro. Todo esse material está indo para o lixão, está indo para aterro sanitário, mostrando justamente a necessidade de incorporar numa cadeia profissional esses trabalhadores, certo? Não sei, eu queria te ouvir sobre isso, né? Porque é esse absurdo que me fez, inclusive, fazer essa entrevista contigo, fazer essa história com o Roberto, essa conversa com o Roberto para as pessoas acordem, gente. Aumentar a coleta seletiva em 30%, como eu estou recebendo aqui as informações em maio, aumentou em 30% no Brasil todo. A coleta seletiva no Brasil, de acordo com dados da Brelp, não quer dizer que esse material está sendo reciclado. Muito pelo contrário, a gente está aumentando o material reciclável, mas esse material não está sendo reciclado, porque justamente falta o trabalho e a profissionalização e a segurança sanitária para esses trabalhadores, certo, Mundano? Claro, é isso. 90% do que é efetivamente reciclado no país passa aí pelas mãos dos catadores e catadoras cooperados ou autônomos e até os que estão ali em situação de trabalhar ainda em lixões. Vale dizer que a gente, para mostrar a força e a capilaridade desses profissionais que têm estimativas, que podem falar até de um milhão de catadores e catadoras, se você contemplar quem faz isso para complementar a renda, por exemplo, um porteiro, um profissional de limpeza, que tem um trabalho, mas pega a latinha também. A latinha é o melhor exemplo. O Brasil, sem apoio da indústria, sem apoio do governo, é o maior reciclador de latinha do mundo em porcentagem do que coloca no mercado. A gente recicla 98,6%. A gente passa do Japão com uma educação incrível e tudo. Por quê? Por necessidade, por descaso, por desperdício, por desemprego, os Ds que eu falo. Então, a gente consegue reciclar 98%. Por que isso não acontece com os plásticos, por exemplo? Porque falta o mercado. O valor da latinha, ela tem um mercado consolidado pela bauxita, pelo sistema todo. Os outros materiais, eles podem ter a mesma capilaridade. Basta-se ter essa disrupção da cadeia colocando valor no serviço, que é um serviço público. Quando o catador ou a catadora vai lá e tira um material, coleta um material que estava ali na rua, jogado num saco, enfim, ou direto numa residência, um comércio, ele está fazendo um serviço de coleta seletiva, que é um serviço público. Outro serviço, quando ele limpa a via e tira uma garrafinha, uma latinha que ficou jogada na via, é limpeza pública. Isso reduz os custos do cofre público. E quando ele faz a logística reversa dessas embalagens, promovendo a economia circular, é um serviço privado que as indústrias têm que fazer. Ou seja, são três serviços não remunerados. Se os catadores fossem remunerados e ainda tivessem crédito ambiental, eles não estariam em situação de rua. Eles estariam bem confortáveis. Previsto em lei, né? Vale ressaltar. Previsto em lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê tudo isso. Isso, prevê a extinção do lição, prevê tudo. Enfim, e aí é o discurso versus a prática. Bom, mas retomando, então, a remuneração é muito importante, porque com isso, realmente, outros materiais, é só você ver um carnaval, mesmo com aglomeração, não sobe uma latinha no chão. Só que sobra o vidro, sobra o plástico, porque não tem uma cadeia estabelecida. Até esse é um dos desafios que o Cataqui está tentando trazer. como fazer uma disrupção, tirando intermediários, já que entre o catador e a indústria tem muitos intermediários e que não agregam muito valor ao produto e acabam ficando com a maioria. Então, o catador ganha muito pouco na ponta, né? Por exemplo, ele pode vender um garrafa pet, que é um plástico que tem um valor, mas pagam 30 centavos, sendo que no final resina ali, plástica cristal, pode custar 3 reais, sabe? Então, como a gente tira esses intermediários e aumenta? Porque se você fala, olha, pago tanto, se a gente colocasse hoje o valor do plástico no mesmo patamar da latinha e as indústrias subsidiassem, não sobrava um plástico. Agora, eu estou falando de plástico no geral, a gente sabe que plástico tem dezenas de tipos, inclusive tem um lá que quando aparece o número 7, que é o Outros, é porque é uma maluquice de plástico e não vai ser reciclado. Tem mais de 80 tipos de plástico, né? Isso, não vai ser reciclado. Então, assim, e eu vi ontem o colega, o Toninho, lá de catador de poços de caudas, tirou uma foto e falou, olha isso aqui, tudo isso aqui é rejeito. E uma pessoa, quando olhar aquilo, vai falar, não, isso aqui é tudo material reciclável. E é por isso, porque muitos materiais ali são compostos de plásticos e até não são monomateriais, que o que facilita, né? A latinha, ela é só alumínio. Quando você pega uma embalagem que a tampa é de um coisa, o rótulo é de outro, ali tem outro, ou é papel com alumínio, como um tetrapaque, tudo isso que você mistura materiais dificulta, porque ninguém vai separar. Então, as embalagens têm que ter, claro, um redesenho e criar essa cadeia justa com remuneração, senão a gente nunca vai, a gente vai se enterrar nos próprios resíduos aí que a gente gera, né? O brasileiro gera mais de um quilo por dia de material reciclável. E fazendo as contas, assim, pra você ter uma ideia, é mais ou menos 400 quilos que cada brasileiro gera. Claro, depende da região, consumo e classe social, enfim, mas é mais ou menos uns 400 quilos que cada brasileiro gera. E olhando as nossas taxas mais promissoras de reciclagem, desses 400, imagina 400 quilos aí na sua sala, na sua casa, apenas 12 vão ser reciclados. E desses 12, tipo 11, os catadores fizeram parte. Então, é legal você entender que, meu, no ano inteiro, tudo que você produziu, só 11 quilos foi reciclado de fato. Então, assim, é um desafio muito grande e o Brasil nunca vai superar isso se ele não envolveu os catadores, porque a gente tá falando de emprego. Ainda mais agora que aumentou o desemprego, vai aumentar o número de pessoas que vão começar a coletar a disputa. Então, assim, é uma grande... É um grande desafio inédito agora com a pandemia, como é que a gente trabalha com segurança, né? Então, por isso que a gente tá distribuindo pulverizadores pra higienizar, sanitarizar material, luvas, EPIs. Nunca se falou tanto em EPIs, né? Mas, e o consumidor tem que fazer a sua parte, né? Tem que também higienizar os produtos, tem que conseguir, na medida que você vai fazer uma mini quarentena na sua casa do material, tudo isso pra reduzir a contaminação. Porque a gente sabe, tem muita subnotificação, muitas pessoas morrendo, e assim, e as pessoas que... E os catadores que estão no lixão, pouco se falam, porque eles são invisíveis, eles estão longe ainda. Além de invisíveis, eles são longe. Me fala de uma matéria que foi lá cobrir como é que tá a situação dos lixões. Cara, lá o Covid tá solta, porque veio da cidade inteira. É 100% de certeza que tá lá. E lá não tem médico, não tem óculos e gelo, ninguém chega... Lá tá chegando máscara que os catadores estão pegando do próprio lixão e colocando. Então, essa é a grande realidade do nosso país, né? Então, é... Eu acho que chegou o momento, se não for na pandemia, que a gente vai encarar esses verdadeiros desafios. Ambientais e sociais, quando que vai ser. Exatamente. Eu trouxe justamente essa questão dessa invisibilidade, porque, como eu falei, aumentou a questão da coleta e eu acho que era muito importante a gente mostrar que isso não quer dizer que esse material vai ser reciclado. No caso, especificamente do plástico, né? Inclusive, do que é encontrado na rua, do que é separado, aumentou significativamente. Por exemplo, o material isopor, né? Que a gente falava com o Roberto Rocha. Não é nem... Tem uma usina aqui que faz o tipo... E é o que mais você encontra hoje de material, né? Isso acaba virando um pepino na cooperativa. Bom, nesse caso, que a maioria está fechada, né? Por segurança mesmo, sanitária. Mas, acaba se acumulando esse isopor na cooperativa, até gerar um volume que seja interessante para poder ser comercializado. Ou seja, a gente só transpassa, a gente só passa o problema e não quer saber mais. Então, esse é o episódio de hoje para a gente mostrar e trazer a tona e trazer a valorização desse grande serviço, desses agentes ambientais que fazem esse trabalho no país. para, lógico, que a gente espera que, quando a gente sair dessa, se é que a gente vai sair, esse mecanismo mude, né? Essa história mude. Porque o Roberto também citou muito a questão dos atravessadores, que para ele seria muito importante ter uma linha direta com a indústria para encontrar essas soluções, né? Então, você trouxe até uma questão de design, por exemplo, que poderia muito facilmente ser resolvida, né? Usando o mesmo material, de repente, na embalagem inteira, para que produzir com três tipos? Quatro tipos, até um plástico que não recicla, enfim, fazer ganhar valor. E o plástico é trazido aqui, não só porque é o Júlio sem plástico, mas é porque é o material mais encontrado, realmente, na coleta, nessa separação, né? Que é feita nesse trabalho. Mundano, te agradeço muito, eu espero, o canal está aberto aqui no Vozes do Planeta para a gente bater mais papo, para a gente trazer mais essas realidades, né? Trazer como elas estão acontecendo no país e sempre falar desse grande trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras que eles fazem aqui pelo país. Muito obrigada. Obrigado. Deixo também o contato aí nas redes, procurem lá o Pipo Maica Roça, baixem o Cataqui App, porque vocês podem aí, muito em breve, destinar o seu material reciclável diretamente ao catador mais próximo de você. E dizer que no nosso país, ainda mais no contexto que a gente vive, não adianta a gente ficar esperando o poder público, olhar para essa categoria, olhar para o meio ambiente. A indústria está começando a acordar do papel dela, mas porque a criançada já não quer mais plástico, mas porque eles estão perdendo o próprio consumidor, se eles não se posicionarem. E eles começam a ter aí acordos globais, de redução, enfim. Mas ela começa a acordar, sim, para esse papel, porque está ficando feio, com certeza, perdendo mercado e outros mercados mais sustentáveis surgindo. Mas quem vai fazer essa mudança é a população, são os consumidores. Então, você aí que faz suas compras, sua carteira é um ativismo. O melhor lixo é aquele que não é gerado, mas se você for gerar, escolha produtos com embalagens principalmente retornáveis, mas se não puder, que elas tenham um bom mercado de compra de recicláveis. E sempre as que são, como eu falei, de um material só, são melhores. E para a gente entender que a gente pode, sim, o consumidor pode pressionar, a gente deve usar nossas redes sociais, você consumiu uma coisa, não recicla. Marca, posta aí, olha aqui, marca fulano de tal. Me disseram que sua embalagem não recicla. A gente tem que usar as redes sociais como uma grande pressão, porque é expondo as marcas, é criando essas novas formas, é que a gente vai transformar e com esse ativismo aí do consumidor. E os catadores e catadoras aí têm um papel muito importante aí na reciclagem do país. Então, fica aí o convite para a gente seguir os ativismos, seguir, inclusive, furando essa bolha, porque acho que quem está nos ouvindo aqui, a gente está dentro de uma bolha. Então, sem radicalismo, contagia as pessoas, vamos estimular. Acho que também o reuso de materiais, fala muito pouco do reuso de embalagens. O caso, por exemplo, desse água e sabão é um bom fato de reuso, mas a gente pode criar tantos outros aí. Então, vamos olhar isso como recursos naturais, que cada dia estão mais escassos. e acho que a reflexão final que eu deixo também é que enquanto a gente está separando o ser humano e a natureza, tipo, agora a natureza está respirando porque o ser humano está em casa, esse acho que é o maior erro. O que eu aprendi é que eu, como ativista aqui, não estou defendendo a natureza, eu sou a natureza e estou me defendendo. Então, nós aqui somos a natureza, a gente tem que enxergar como um só. E enxergando como um só, a gente está aí com uma autodestruição declarada e estamos, parece que, de mãos atadas. E quero ver quem vai falar aí para os seus filhos, para os seus netos, que você não fez nada enquanto ainda dava tempo. Então, vamos ao trabalho. Somos mais uma espécie apenas, não é? Mundano, foi um grande prazer. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Paulina.